Olá meus amigos de Vitória da Conquista, aqui fala a deputada federal, professora Daiane Bimentel, ao lado do guerreiro Cabo Herripe, o nosso nome como pré-candidato a prefeito em Vitória da Conquista. Um homem que tem a marca no trabalho, no compromisso e o seu amor pela cidade. A cidade precisa, Cabo Herripe, de pessoas como você, homem honrado, de família, que sabe trabalhar e vai fazer desta eleição o momento ideal para mostrar aos moradores de Vitória da Conquista o que a cidade precisa. Hoje é o nosso pré-candidato. Amanhã, no futuro próximo, será o nosso prefeito, se Deus quiser. Bom, é uma honra para mim, hoje, estar aqui com a deputada Daiane Bimentel, do PSL, a nossa presidente na Bahia. É uma alegria muito grande dizer para Vitória da Conquista. O nosso lema é que juntos somos fortes e que nenhum passo nós daremos atrás. Vitória da Conquista precisa renovar. Nós traremos, nessa pré-campanha, a discussão do nosso plano de governo. E, em breve, com a elaboração desse plano, trazer as novidades da Vitória da Conquista contando com a força da mulher, da professora e deputada Daiane Bimentel. Conto com você. Estamos juntos. O PSL Nacional te apoia, o PSL Bahia te apoia e você é a marca do PSL de Vitória da Conquista. Estamos juntos. Estamos juntos.